Eu sou tão bonzinho que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar esses arquivos. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Nesse tutorial... não, peraí, não vou começar assim não. Quero dizer que eu estou fazendo umas reformas aqui, eu estou com gripe, eu estou fazendo um estúdio novo aqui para o canal e aí eu estou fazendo uns tutoriais mais rapidinho, que é para dar tempo para fazer as outras coisas. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui dois downloads para vocês fazerem daquele meme do bloqueado. Eu refiz ele, apenas deixei o desenho do menino e da menina, mas todo o restante aqui foi refeito para ter uma qualidade boa, tá? Então, totalmente editável. A frase é editável e o balão eu vou ensinar vocês a como vocês podem mudar esse formato. Eu tenho essa versão que é a versão feed e também tenho a versão para os stories, tá? Então, você pode escolher aí qual que você vai querer. Para editar é muito fácil, por exemplo, aqui eu já tenho essa frase, Então, se você quiser é só selecionar a frase e colocar a frase que você quer, entendeu? Ou seria a que você quiser. Vamos colocar aqui e deixar o quer mesmo. Bom, você percebeu que aqui ficou um pouco grande essa frase e aí eu também vou mostrar aqui agora, para editar esse balão é só você clicar aqui, clicou nele, tecla de atalho P para ativar a Pen Tool e aí eu venho aqui, só dou uma esticadinha aqui e aqui. Isso aqui é basicamente só você mudar a forma, tá? E aí você pode salvar do jeito que você quiser. Pode, inclusive, movimentar, tá? Isso encaixa perfeito onde você quiser. Aqui é a mesma coisa, se você quiser, de repente, movimentar tudo isso, é só você escolher aqui as duas formas, as duas camadas e aí você consegue movimentar. Na parte aqui dos stories, você vê que eu tenho aqui agora três partes. Tem uma moça, tem um rapaz e tem uma moça. Você pode também inverter, pode colocar dois rapazes e uma moça, isso daí fica a seu critério e você muda a frase e o formato do balão, exatamente do formato como eu expliquei anteriormente, beleza? Se você gostou, não esquece de dar o seu like. O YouTube está valorizando demais vídeos com grandes números de likes, então assistiu esse vídeo, dá o like, baixou o arquivo, dá o like, ajuda esse canal e ajuda outras pessoas a verem esse vídeo. E eu vou deixar aí para vocês mais dois vídeos para vocês verem aqui desse canal, que é só vídeo top, viu? Por hoje é só, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.